Trabalhou 4-3-3 por duas vezes e fez uma modificação com entrada do Renatinho. Agora, sem o Renatinho, fixa o 4-3-3 pra mim? Não, a gente vai ver as informações que o adversário tem, né? É lógico que eu já fiz algumas experiências na semana e, sinceramente, é que o que eu mais gosto, o que eu mais gostei é jogar no 4-4-2. Então, a tendência natural é que a gente comece com dois volantes em dois meses, né? Então, o pensamento é começar com um dos atacantes. Ou começa o Ricardo com o Quiroz ou começa o Cunha com o Ricardo. Então, a gente não vai mudar, porque nós vamos fazer uma experiência que vamos fazer também com relação ao Geovane, que eu componho ali como 3-5-2. E com o problema do Renatinho, provavelmente eu vou entre o Leandrinho ou o Bismarck, que está mais condicionado. Então, daí a gente não vai mudar a forma de jogar, porque a gente já vem, né? Nós colocamos o Ricardinho ali com o Quiroz e também com o Cunha, mas sentimos que no meio-campo a gente fica vulnerável. Os volantes saem muito com liberdade e aí a gente pode utilizar no transcorrer da partida. Mas coisa que nós vamos pensar depois das informações que o... que o Willian vai colher lá dos treinamentos de quinta e sexta-feira. Agora, normalmente uma dúvida no ataque é por ordem clínica, por ordem técnica, mas por ordem tática, essa sua dúvida está indo por esse caminho mesmo no ataque? É, porque a gente nunca teve na competição jogar com 4-3-3, né? Praticamente, a gente sobrecarrega muito o Ezra, né? Então, por isso que a gente tentou, testou a semana várias formações, inclusive o André já também jogou como terceiro zagueiro. Então, tudo isso a gente vai analisar, vai ver o que tem de informação para resolver. Mas a tendência é o 4-4-2 com dois atacantes e dois meias. Paulista é um bom jogador ou interessa? Interessa, né? Interessa para qualquer clube, né? Acho que é um jogador que, com certeza, ia ajudar. Se realmente, a gente sabe que lá no adversário nosso aí tem muita gente, né? E vai ter que ser, provavelmente, alguns jogadores não vão ser aproveitados. Mas se der oportunidade, a gente pode aproveitar aqui. O Thiago Matias, você pode dizer, ontem, hoje, já está treinando normal. Caso ele não pudesse jogar, seria, faria uma grande falta, porque além de atuar bem na posição de origem, ele também é o artilheiro do estado. É, é o artilheiro, é o líder, é o jogador que tem uma atuação. Sempre mostrou-se jogador de jogo, né? E, sem dúvida, é um jogador que não vai ter problema, não. Ele participou normalmente, não reclamou. A única lamentação nossa é com relação ao Renatinho, né? A gente tinha a intenção de começar o jogo com o Renatinho, no 4-4-2. Sempre que eu testei o Cunha, que está voltando recentemente. Então, a única dúvida agora é só mesmo entre o Leandrinho Bismarck e entre o Quiros e o Thiago Cunha, né? Aí a gente vai ver a possibilidade. Ou joga com referência um de velocidade, ou joga com dois de velocidade, né? Então, tudo isso a gente vai analisar o adversário, está tendo problemas lá também, com relação a cartões, né? E a gente vai montar. Depois das informações, nós vamos definir o que começa. No primeiro jogo lá na Paraíba, aconteceu realmente uma invasão coral, né? Muitos torcedores foram, apareceram, torceram e ajudaram o Santa. Para esse segundo jogo, pouco mais de mil ingressos foram pedidos. Eu queria que você fizesse uma convocação à torcida para que ela possa ir assistir o jogo. Ué, sem dúvida. Eu acho que é um jogo decisivo, um jogo importante. Talvez o jogo mais importante para nós também, porque é um jogo que vai marcar, com o resultado da nossa, nosso retorno, a liderança. Eu acho que praticamente vai definir, porque nós temos mais três jogos e dois em casa, né? Vendo a Ruda. Então, eu acho que a gente tem que ir para lá com o intuito de surpreender, de buscar um resultado e jogar. É jogo de superação pela situação que a gente sabe do campo lá e por não jogar na casa do adversário, jogar em João Pessoa. E João Pessoa, a torcida nossa, com certeza vai estar presente e vai nos ajudar a buscar mais um resultado.